29, processo 48.522.67.2013.50, resultado da audiência pública número 30 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios à proposta de alteração das regras de comercialização de energia, a fim de adequá-las à resolução CNPE 3 de 2013. Diretor relator, doutor Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação na Europa. Entre 4 e 15 de abril de 2013, foi realizada a audiência pública 30 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios à proposta de alteração das regras, a fim de adequá-las à resolução CNPE 3. A CNS e a região analisaram as contribuições e apresentaram a proposta final de resolução e o relatório. Curadoria, apresentação. Passo a chamar o doutor Alexandre Lopes, representante da Abacel. Bom, boa tarde, senhores diretores. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o doutor Romeu pela nomeação como diretor-geral da ANEL. Acho que nada mais justo, tive a oportunidade de a gente trabalhar junto ao longo desses anos e deixar claro, a Abacel já cumprimentou formalmente, mas deixar claro que a associação está aí aberta e sempre ao lado da agência para auxiliar no que foi preciso em relação ao mercado de energia. Queria agradecer também aos diretores que nos atenderam durante a semana, a semana que passou, ao Frederico da SEM, à equipe da SEM, que deixaram esse espaço aberto de diálogo dentro da agência e que eu acho que fortalece muito as decisões aqui da ANEL. Em relação especificamente à audiência pública 030, nós temos um ponto que nós gostaríamos de chamar a atenção da ANEL, que é a questão da cobrança do Delta PLD por patamar em semana e não com base na exposição mensal dos agentes, principalmente a questão da cobrança dele por patamar. Primeiramente, a resolução CNPE 03, ela não traz essa indicação da cobrança por patamar, ela deixa claro que a cobrança é em função de uma decisão do CMSE, que é mensal, e cobrada dos agentes compradores no mercado de curto prazo. O agente que está exposto entre patamares, ele compensa essa exposição dentro do 12 da semana ou do mês e não está exposto no final do mês ao mercado de curto prazo. E aqui, rapidamente, eu gostaria de passar... Essa foi a proposta que foi submetida à audiência pública 30, a exposição por patamar semana, e o que nós queremos demonstrar aqui é que essa cobrança, principalmente em relação ao patamar, ela onera em demasia, na nossa visão, consumidores ou até mesmo distribuidoras de energia que estão até sobrecontratadas no mês. E imagino que o objetivo da resolução CNPE em alocar parte desse custo no PLD, seja de cobrar justamente de agentes que estão expostos e não de agentes que estão sobrecontratados. Então, aqui são três exemplos simples que nós mandamos para o Dr. Julião. Um mostrando o consumidor com uma modulação de 90% na ponta, e aqui, considerando o Delta PLD da quarta semana de abril, ele teria um pagamento de R$ 13,00 por megautia hora, simplesmente por modular na ponta, ou seja, ele está trazendo um benefício para o sistema, porque ele modula no horário de ponta, mas pagaria um encargo de segurança energética de R$ 13,00 por megautia hora. O segundo exemplo, considerando aqui um caso extremo de um consumidor tipicamente de horário comercial, com consumo muito elevado no horário comercial, que pagaria um encargo aqui de R$ 34,00 por megautia hora. E o terceiro exemplo, mostrando uma distribuidora com aquela ponta típica, formada pela baixa extensão, que teria um impacto de R$ 22,00 por megautia hora, simplesmente por contratar flat, e toda distribuidora obrigatoriamente contrata flat, e modular, ter essa modulação durante o dia. Então, a nossa proposta é que não seja considerada esse pagamento do Delta PLD por patamar, mas sim por quem efetivamente está exposto no mercado de curto prazo. E aí, no nosso entendimento, se estaria, ao fazer isso, a agência estaria regulamentando de forma correta, ou de forma adequada, o que seria um intuito da resolução CNPS 03, que é cobrar o custo de segurança energética de que está exposto no mercado, e não de quem, ocasionalmente, está descasado, mas que possui lastro, ou está 100% contratado. Muito obrigado. Bom, senhores, eu vou ser, talvez um pouco, o ponto é basicamente o mesmo da apresentação anterior. Quando a gente olha a resolução CNPS 03, 2013, e a gente observa pelos comandos que ali estão, uma sinalização explícita que o PLD vai ser elevado. Por exemplo, a CAR de 2 anos, ela é substituída por uma CAR de 5 anos, então, com esse aumento de restrição, é necessário o maior despacho de térmica, fica mais caro, o custo marginal fica mais caro. No encargo de segurança energética, a parte dele é adicionada ao PLD, e, além disso, a resolução prevê alterações no próprio modelo, para que o despacho termoelétrico seja incorporado na formação de preço, e assim o PLD também fica mais alto. Então, quando um agente olha para essa sinalização econômica, fica aí um forte incentivo para ele ficar long, porque se ele ficar short, vai ter que pagar um preço caro, porque o PLD vai estar caro. Além disso, a hora que a gente olha um pouco mais a fundo a resolução, e a gente vê a apuração, não com a posição imediata do agente, mas sim com uma posição com base em 12 meses, a gente entende que esse incentivo é reforçado, e é o que a gente chamou aqui de um posicionamento estruturalmente long. Então, o grande objetivo aqui que a gente vê, a grande sinalização econômica é, fique long. Para os geradores, venda menos do que você possui de lastro, e para os compradores, compre mais do que você precisa de consumo, porque o risco de ficar short é um risco caro. Bom, a hora que a gente olha para a proposta que está realmente, de como fazer essa apuração de estar long ou estar short, a gente vê, aqui na nota técnica 37, onde tem a questão da regulamentação, que essa posição, ela vai ser calculada por semana e por patamar. A hora que a gente olha esses cálculos com semana e com patamar, essas posições longas e estruturais aqui, elas podem não ser respeitadas. E aqueles efeitos de modulação da garantia física, muitas vezes completamente alheios à gestão do agente, por exemplo, quando a garantia física é modulada com o perfil do MRE, no fundo, aquele recurso vai ser alocado no tempo de acordo com o despacho do INS. O agente não tem gestão sobre isso. Em alguns patamares ele pode ficar short, e mesmo que no conjunto ele esteja long, ele vai ter um encargo a ser pago. Para mostrar isso de forma bem, vamos dizer assim, prática, a hora que a gente fez uma simulação aqui, essa curvinha bege, ela é a alocação da garantia física de um agente que tem 100 megawatt médio de garantia física ao longo do mês de abril. Isso daqui é dado real. Cada barrinha, cada retinha cinza aqui que a gente vê na vertical é uma semana. Então essas oscilações são praticamente as oscilações de área. Falta garantia física no patamar de carga leve, porque no patamar de carga leve as hídricas estão praticamente desligadas, porque as térmicas estão gerando em função da segurança energética, e sobra garantia física no patamar de carga médio e no patamar de carga pesado. Então esse agente, ele poderia ter vendido, a garantia física dele flat seria essa linha preta pontilhada, 100 megawatt médios. Ele vendeu só 95, que foi essa linha vermelha, só que ainda assim, ou seja, ele está cumprindo essa cenização, olha, eu estou long, só que ele acaba tendo que nesses patamares de carga leve, a venda dele é superior à alocação de garantia física pelo perfil do MRE. Então mesmo, aqui a gente tem os cálculos por semana e por patamar, ele acaba pagando o encargo aqui de 372 mil reais, é um agente relativamente pequeno, que dá 5,20 reais por megawatt hora. Então mesmo deixando 5% da garantia física dele sem ser vendida, seguindo o sinal econômico da resolução CNPE, ele vai pagar encargo. A gente reforçou um pouco esse sinal, com um agente que foi mais cauteloso, ele vendeu só 90 megawatt médio e a garantia física dele de 100. Ainda assim, nos patamares de carga leve, ele fica comprando energia, e isso acaba fazendo com que a posição líquida seja devedora, ele vai pagar em cargo aqui 3 reais por megawatt hora. Então a gente entende que essa forma de apuração, ela não está em linha com o sinal econômico que foi dado pela resolução do CNPE. Depois, a hora que ele fala apuração nos últimos 12 meses, a gente entende que o sinal econômico deve ser interpretado a partir do momento que ele é dado. Então o segundo pedido aqui é que essa posição de 12 meses, ela jamais considere meses pretéritos. Então ela começaria olhando o primeiro mês após a publicação, o segundo mês, o terceiro mês, depois que a gente tivesse uma janela de 12 meses, posteriores à publicação da resolução CNPE, essa janela ficaria móvel. A gente nunca utilizaria valores do passado, onde a posição do agente não levou em conta o incentivo econômico que foi dado com a resolução. Não tinha como ele saber antes para se posicionar e seguir aquela orientação. Então as nossas solicitações, que o encargo de segurança seja realizado com base nos valores mensais, e não com os valores por patamar, porque isso vai gerar pagamento mesmo para quem está seguindo a orientação econômica que foi dada, que seja estabelecido um procedimento transitório para apurar essa questão dos 12 meses, jamais considerando no cálculo meses anteriores à publicação da resolução, porque esse incentivo só foi dado na publicação da resolução CNPE. E por fim, que os geradores termoelétricos, que no fundo provém a segurança energética, que eles não sejam incluídos no rateio de custos. Como você presta um serviço e paga pelo serviço que você presta, parece que economicamente não fica muito consistente. Então era isso, senhores. Muito obrigado pela atenção. Procuradoria. Aqui trata-se de fechamento de audiência pública para regular a nova resolução do CNPE nº 3, de 2013. Foi analisado pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e está em condição de ser deliberado pela diretoria. Em contribuições oferecidas por seis... Bom, aqui essa primeira questão é sobre a data a partir da qual teria aplicação a CNPE nº 3. ela própria já estabeleceu que vigorará a partir da contabilização do mês de março. Então, não há espaço para a agência alterar isso. Isso decorre da própria resolução. Começa a partir do parágrafo 7º do voto. Foi questionado por cinco agentes qual o critério para apuração da energia comercializada nos últimos 12 meses, com base na qual será proporcionalmente rateado e o cargo de serviço de tempo por motivo de segurança energética. Concluíram a senha SRG que a energia comercializada corresponde ao maior valor entre a quantidade líquida de energia associada aos ativos de medição, diferença entre geração, incluindo os efeitos do MRR e a carga, ao volume contratado, diferença entre os contratos de compra e os de venda de compra, ou ao balanço energético de cada agente nos últimos 12 meses, incluindo o próprio mês de apuração. As áreas técnicas propuseram seja feita a ressalva pleiteada pela BIAP de que, no caso dos autos produtores, seja considerada para fim de apuração do montante de energia comercializada sobre o qual incide o encargo de segurança energética a parcela do consumo não coberta por geração própria, geração essa que inclui a energia vinculada à participação de autos produtores em SPR. Ainda sobre o tema, as áreas técnicas recomendaram a inclusão dos agentes comprometidos com a contratação de energia de reserva no rateio de votos e contribuições associativas. A propósito dos diversos pedidos de repasse para os contratos dos custos com encargos que passaram a serem corridos pelos geradores com a aplicação da resolução, cumpre a catar a recomendação das áreas para que o tema seja tratado em audiência pública específica e diante de sua complexidade. E também porque não guarda a relação com a disciplina, com a regulamentação da CNP nº 3. É um efeito dela, sem dúvida, mas não é objeto dessa disciplina que foi posta em audiência pública. Foram recebidas diversas contribuições para que o Delta PLD passasse a ser aplicado às exposições negativas consolidadas na semana ou no mês. Avaliaram as áreas que, apesar de tais propostas, conduziram a efeito benéfico de reduzirem a probabilidade de uma eventual exposição negativa do agente. Delas decorreriam, em contrapartida, a necessidade de recontabilização do PLD do mês de abril e o aumento do valor do Delta PLD justamente em decorrência da redução do número de exposições negativas, valor inserido no denominador do cálculo do Delta PLD, que, portanto, é inversamente proporcional a tal rubrica. Ainda no ponto, ponderaram a senha SRG que a consolidação mensal só seria possível caso os despachos por segurança energética fossem indicados também de forma mensal, pois, do contrário, tal hipótese aumentaria o erro associado ao despacho, o que distorceria sobremaneira a proporção de 50% para os expostos e 50% para o encargo definido na resolução do CNP nº 3. de 2013. Ressalvaram as áreas que, dada a vinculação do pagamento de parte do despacho de segurança energética à exposição ao mercado de curto prazo estabelecido na CNP nº 3, dever-se observar também a descritização por patamar de carga, mas que, após algumas simulações, verificou-se que esta alternativa, embora aproxime o Delta PLD ao perfil de despacho das usinas, traz o malefício de possibilitar a existência de um PLD final na carga leve superior ao PLD final na pesada. E aqui foi o que foi alvo das sustentações orais, tanto o doutor Alexandre quanto o doutor Donato. E aqui é uma questão interessante, a gente discutiu muito conceito, se isso devia ser patamarizado ou não, e, apesar do tempo que a gente despendeu discutindo o conceito, quando fez-se uma análise de impacto, verificou-se que, independentemente da questão do conceito, não seria uma boa medida e, por isso, as próprias áreas abandonaram essa ideia. E isso só reforça a necessidade de a gente fazer análise de impacto antes de editar nossos regulamentos. Às vezes é mais importante do que a gente ficar discutindo conceitualmente, se é A ou se é B. Essas coisas são muito boas na academia, mas aqui, na prática, a gente tem que se preocupar mesmo com o sinal econômico e com o custo. Com efeito, na hipótese de discretização por patamar, no momento de maior disponibilidade de energia, haveria um PLD final maior do que um momento em menor disponibilidade, o que é um sinal econômico inadequado, e faria os agentes alterarem a modulação de seus contratos, não baseados na sua necessidade física, mas sim no valor maior ou menor do delta PLD em cada patamar. Cumpre notar que, tal qual é advertido pela CNP e pela SRG, ocorrerá o seguinte efeito colateral com a aplicação da CNP nº 3. E aqui é uma hipótese que pode acontecer. Eu vou ler aqui o que está disposto, porque se eu tentar explicar isso aqui, eu vou acabar me embolando. Depois, se vocês quiserem, a área vai e tenta explicar melhor. É um efeito colateral da adoção de um valor para compra no mercado de curto prazo, PLD final, e um valor para venda, PLD 1, é que para um agente termoelétrico, quando o valor de CVU estiver entre o PLD 1 e o PLD final, será melhor se declarar inflexível no montante de seu contrato e receber PLD 1 a ficar exposto e ter que pagar o PLD final. É o problema de ter um PLD de venda menor que o de compra. Destaca-se que essa externalidade será ainda maior para os distribuidores com contratos por disponibilidade, que são, teoricamente, proprietários das usinas, assumem o risco hidrológico, mas não poderão se declarar inflexíveis, dado que não administram o empreendimento e arcarão com o PLD final. De toda forma, esse efeito decorre da própria resolução, não cabendo a ANEL alterar o determinado por essa norma. E aqui, senhores, o que eles identificaram foi o seguinte, o agente de geração, ele se declara inflexível, gera e não fica exposto, aí ele foge desse problema de ter que pagar o delta PLD quando percebe apenas o PLD 1. Ele não paga o delta PLD, na verdade, ele paga o PLD 1 mais o delta PLD. Mas, se a usina está contratada por disponibilidade e o risco hidrológico é do consumidor, aí o consumidor não consegue ter a gestão sobre o empreendimento e o titular da usina não tem nenhum incentivo para se declarar inflexível, que o custo não é dele. E aí cria-se essa discrepância. Vale lembrar que é transitório, decorre da CNPE 3, não decorre da nossa disciplina. Aqui, por questão de clareza, haveria uma alternativa para solucionar isso, que seria fixar que nessa hipótese dessa usina contratada por disponibilidade, ela não ficaria submetida ao delta PLD, ela pagaria apenas o CVU, que é o limite até o qual o consumidor contratado por disponibilidade está exposto. Mas isso significaria criar uma hipótese de isenção da resolução CNPE. Ela manda que se pague o delta PLD indistintamente. A gente travaria no CVU e a diferença entre o CVU e o delta PLD seria rateada entre os demais agentes do mercado. Então, é algo que eu entendo eu que foge a nossa competência, mas caso os senhores entendam diferente, a gente pode buscar outro encaminhamento. Mas vale aqui deixar destacado esse efeito colateral dessa circunstância de haver um PLD de venda com valor inferior ao que depois se verifica na compra. Foram ainda aceitas três contribuições relativas à alteração das regras de comercialização em decorrência de impactos advindos da aplicação do delta PLD. A primeira alteração consiste na utilização do PLD 1 para o cálculo de penalidades, visto que o delta PLD seria meramente um mecanismo para rateio do custo de despacho adicional. Então, utilizar-se-á para cálculo de penalidade o PLD 1, ou seja, sem alterar as regras de apostas. A segunda alteração refere-se ao pagamento de encargo por restrição de operação às usinas na condição de constraint off, com base no PLD final. E aqui paga os PLD final porque esse é o custo que a gente tem quando ele está nessa condição. Ele vai ter que... ele não gera, fica sujeito ao custo do PLD final, e a ideia é que ele seja ressarcido com base nesse mesmo valor. Cumpre também considerar o PLD final no cálculo do ressarcimento devido pelas usinas comprometidas com contratos por disponibilidade, quando não cumprirem a geração anual comprometida, no caso de termoelétricas que usam biomassa como combustível, e quando não cumprirem o despacho do ANS, no caso das demais termoelétricas. Aqui é a mesma coisa, ele ficaria exposto ao PLD final, como o ressarcimento ele percebe o valor de ressarcimento, o valor correspondente ao custo que ele teve, que é a PLD final. Por fim, deverá a CCE alterar o módulo de reajuste da receita de venda proposto para considerar o PLD 1 no cálculo do preço de liquidação de diferenças para a recomposição de laço da usina com unidades geradoras em atraso, que é insumo para a determinação do preço da energia em atraso. Aí tem um outro por fim, tem duas finais aqui, a fundamentação do voto. Propõe a CEM-SRG que as contabilizações a serem realizadas até agosto de 13 e utilizem o mecanismo auxiliar de cálculo da CDE, em virtude de as regras de comercialização hora aprovadas não estarem contempladas em programas computacionais certificados. Do exposto, considerando que consta do processo em tela, voto por aprovar as alterações nas regras de comercialização de energia elétrica a fim de adequá-las à resolução CNPE 3. Determinar que os critérios para a consideração da energia comercializada tenham validade a partir da contabilização do mês de abril de 13. Determinar a CEM que instrua o processo tendente à abertura de agência pública específica para avaliar o repasse dos custos dos novos ônibus atribuídos aos agentes de geração pela CNPE 3. Determinar a CCE que proceda a recontabilização do mês de março, considerando as disposições do inciso 1º do artigo 3º da CNPE 3. E estabelecer que o módulo de preços das regras seja processado por meio do mecanismo auxiliar de cálculo da CCE, até que a metodologia para a internalização de mecanismos de aversão a risco esteja incorporada nos programas computacionais para estudos energéticos e formação de preços, ou que as alterações das regras de comercialização sejam incorporadas ao SCL certificadas pelo Auditor do Processo de Contabilização e Liquidação e homologados pela ANEL, o que ocorrer primeiro é o voto. Em discussão? Acho que as áreas técnicas evoluíram muito bem no decorrer da audiência pública. Um exemplo é esse caso do PLD, o caso do patamar, acho que a evolução, delta PLD. Acho que os exemplos dados aqui mostram que não tinha muita coerência do ponto de vista técnico e econômico a nossa proposta submetida à audiência pública. Acho que foi uma evolução boa. Mas o Juliano, na hora que falou sobre a... quase que uma impossibilidade de... que a CCE mostra que o resultado que dá tem um PLD para compra, outro para venda. Acho que não tem... por mais que você queira, acho que não tem solução. Em sistemas físicos, que é o caso da energia elétrica, que a gente procura adaptar coisas econômicas, sempre que o econômico se afastar muito do físico, é porque alguma coisa está errada. Esse é um exemplo. Então, acho que ainda bem que é só por alguns meses, né? A partir de agosto isso é resolvido. Mas dentro do que a gente pode fazer, acho que está muito bem resolvido. Só tive uma curiosidade na... depois que o Donato fez a sustentação oral dele, eu fiquei curioso. Ele estava dizendo que para não utilizar os 12 meses, não é essa a proposta. Se cada um mês até compor os 12 meses, adianta. Eu acho que eu vi a resolução 3 e nós não pudemos. Lá fala claramente que é os 12 meses anteriores. Então está no anexo lá que calcula o Delta PLD. Mas aí a curiosidade é... Como é que foi considerado aquele montante sazonalizado de janeiro? Ele foi considerado um montante inteiro? Ele vai fazer para o denominador? Aí é mais curiosidade. Talvez ninguém... Se ninguém prestou atenção, deve ser um montante real. É, entrou na conta, né? Entrou na conta. Ah, ok, é mais curiosidade. Houve até pleito, pelo menos em reunião comigo, pleitearam que ele não fosse considerado. Mas não faz sentido, né? Faz sentido. Aí, mais era curiosidade. Não tem como afastar. Porque aí seria afastar o físico do econômico. O físico foi aquele, né? Independente do resultado que vai dar. Teve consequências positivas e negativas. Então, aqueles que mais comercializaram naquele mês, tiveram as consequências positivas. Em razão disso, não faz sentido a gente amortecer. Foi um excepcional, mas foi um excepcional o que ia acontecer. E os 12 meses, de fato, é um comando explícito. Tá, tá, tá. Os 12 meses anteriores, não tinha como... Ok? Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Câmico de Diretoria decidiu, então, por aprovar as alterações da regra de comercialização de energia, a fim de adequá-las à Resolução CNP-03-2013. Determinar que os critérios para consideração da energia comercializada tenha validade a partir da contraposição do mês de abril de 2013. Também determinar a SEM que instrua processo tendente à abertura de audiência pública específica para avaliar o repasso dos custos dos novos ônibus atribuídos aos agentes de geração pela Resolução CNP-03-2013. Determinar a CCE que proceda à contabilização do mês de março de 2013, considerando as exposições do inciso 1 do artigo 3º da Resolução mencionada da CNP-R. Por último, estabelecer que o módulo de preço das regras seja processado por meio de mecanismo auxiliar de cálculo da CCE, até que a metodologia para a internalização da mecanologia aversa ao risco esteja incorporada nos programas computacionais para estudos energéticos e formação de preço, ou que as alterações das regras de comercialização sejam incorporadas ao sistema de contabilização e liquidação financeira, certificadas pelo auditor do processo de contabilização e liquidação, e homologados pela ANEL, o que ocorrer primeiro. Próximo item.